Determine o valor de cada expressão Primeiro, raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado Vamos recordar uma propriedadezinha que a gente estudou aqui, né amiguinho? Ó, raiz quadrada não aparece nada, é 2, né? Eu vou colocar o 2zinho ali Segunda propriedade, a gente pode simplificar esses dois valores No caso aqui, eu vou dividir por 2 aqui e aqui, né? Aí fica o quê? 2 dividido por 2 dá 1 Quando aparece 1 aqui no índice da raiz, a raiz desaparece 2 dividido por 2 é 1, então vira o quê? 6 elevado a 1, que é 6 Ou seja, eu posso cancelar essa raiz com esse elevado ao quadrado 6 é o resultado, ó A segunda, raiz cúbica de y³ Novamente, né? Cancela isso aqui com esse 3zinho O que sobra? O y Raiz sétima de 5 na 7 Corta aqui com 7 O que sobra? Só o 5, né? Raiz cúbica de 125, amiguinho O que eu faço agora? Bom, 125 é 5 na 3 5 ao cubo 5 vezes 5 vezes 5 Então eu posso fazer isso aqui, ó Raiz cúbica de 125 é a mesma coisa Que a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, né? E aí eu posso usar a propriedade Cancela esse com esse E o resultado final é quanto, amiguinho? 5 Ok? Raiz oitava de 256 Se você observar as potências de 2 Você vai notar que 256 é 2 elevado a 1,8 potência Pode fazer Então, vai ser o quê? Esse valor aqui A raiz oitava de 2 elevado a 1,8 potência Conforme a gente viu Pode cancelar esse com esse E o resultado final é o quê? É só o 2, né? Raiz sexta de 5 na 12 Aí vamos fazer aqui do ladinho, ó A raiz sexta de 5 elevado na décima segunda potência Vamos recordar como é que você faz Você pega o 12 e o 6 Ambos são divisíveis por 6, né? Então você divide por 6 aqui E divide por 6 aqui, ó 6 dividido por 6 dá 1 Quando fica 1 no índice da raiz Ela não vai mais Então vai ficar o quê? 12 dividido por 6 é 2 Vai ficar simplesmente o 5 ao quadrado Que é quanto? 25 Então o resultado dessa expressão aqui, ó É 25 E a última Raiz quinta de 4 elevado no expoente 15 Olha só, amiguinho Novamente, eu vou proceder Dessa forma que eu procedi aqui, ó Raiz quinta De 4 elevado no expoente 15 Tanto 5 quanto 15 São divisíveis por 5 Dá pra dividir por 5 aqui e aqui E eu posso fazer isso, né? 5 dividido por 5 dá 1 Aí a raiz não vai mais O índice é 1 E 15 dividido por 5 é 3 Então como é que fica isso aqui, amiguinho? Fica 4 elevado ao expoente 3 Que é o quê? 4 vezes 4 vezes 4 Não é? Repetiu 4 3 vezes Que dá quanto? 64 4 vezes 4, 16 Vezes 4, 64 Então o resultado dessa aqui, ó É o valor 64 4 vezes 4, 64 5, 7, 2, 1